É sempre um prazer estar aqui com você e eu respondo perguntas e respostas todos os dias nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, se você ainda não me segue, siga lá. E hoje eu abri para perguntas e respostas de fundos imobiliários. E é o que eu vou responder hoje no Perguntas e Respostas comigo, com o Thiago. Então vamos lá! Mas antes de começar, já se inscreve no canal, dá aquele joinha. A primeira pergunta, vale a pena investir em fundos imobiliários? Por quê? Essa pergunta é do Christian Consórcios. Bom, Christian Consórcios, sim, vale a pena. Se você for ver, os familiares performaram melhor que o CDI, performaram inclusive melhor que o Ibovespa ao longo dos anos, desde a sua formação, desde a formação do IFIX. Além disso, se você pegar os 10 fundos mais antigos, 9 deles, a última vez que eu fiz esse estudo, performavam melhor que o CDI. 9 dos 10 fundos mais antigos também performavam melhor que o Ibovespa. Ou seja, foi uma categoria que, pelo menos até hoje, entregou um bom retorno, inclusive com menos volatilidade que ações. Fundos imobiliários, historicamente, têm menos volatilidade que ações. Por exemplo, hoje, na hora que eu estou gravando aqui, estamos gravando num dia que foi bastante sangrento para a Bolsa. A Bolsa caiu 4,25% e o IFIX caiu 1,07%. Ou seja, a Bolsa caiu 4 vezes mais do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são naturalmente menos volátiles. Por que isso ocorre? Eu acredito que, primeiro, as pessoas negociam menos. Os investidores de fundos imobiliários, geralmente, são investidores de muito longo prazo, não ficam comprando e vendendo. Segundo, são estruturas sem endividamento. E são estruturas que têm uma margem alta. Então, tem muita dificuldade de quebrar um fundo imobiliário, coisa que é muito mais... Não vou dizer comum, mas é mais possível em empresas listadas. Portanto, eu acredito, para quem quer dividendos mensais, para quem quer um retorno positivo de longo prazo e investir em ativo de renda variável sem a mesma volatilidade que ações, eu acho que fundos imobiliários fazem sentido. A pergunta do investidor extremo. Você tem alguma recomendação? A equipe ali, liderada pelo professor Baroni, é fera e indica os melhores fundos imobiliários para você. Vou botar aqui um link na descrição para você se tornar nosso assinante. O Rafael V. Souza. Serve como caixa para compra de oportunidades em ações? Eu não gosto muito, tá? Acabei de dar o exemplo da volatilidade de fundos imobiliários. Hoje, os fundos caíram. Se você tinha dinheiro em fundos imobiliários, na hora que você for resgatar, você vai ter medo. Não é porque eles têm menos volatilidade que eles não têm volatilidade. Fundo imobiliário tem volatilidade. Então, reserva de emergência ou reserva de oportunidade deixa em ativos de menor volatilidade, sobretudo renda fixa, pós-fixada, tá bom? Então, o Diego Pona, aluguel de fundos imobiliários que a B3 vai lançar, o que acha? Eu acredito que é positivo. Eu acredito que quanto mais as pessoas puderem comprar, inclusive ficar vendidas em fundos imobiliários, eu acredito que isso é positivo. É mais informação vindo ao mercado. Os preços tendem a ficar mais arbitrados. Eu vejo como positivo, sim. Não vejo porque ser contra. Inclusive, talvez tenha uma renda extra aí. Você já tem as suas rendas ali de fundos imobiliários de dividendos. Quem sabe tenha aí uma renda extra de aluguel, bem como existe para ações. Então, eu vejo como positivo, tá bom? Eu não vejo nada como negativo. Do Vitor Moy e do Hungria Caio, um do lado do outro. Como analisar qual comprar? E o outro é como analisar o fundo. Bom, eu acredito que cada vez mais as pessoas têm que analisar a capacidade do gestor de originar bons negócios. Por quê? No passado, eu concordo que as propriedades eram muito relevantes. Você comprava um fundo, como, sei lá, o TB Office ou o fundo Shopping Genópolis, em que só tinha uma propriedade. No final do dia, a capacidade do gestor de criar valor era muito limitada. Você estava comprando um ativo específico. Conforme os fundos foram crescendo, o que foi acontecendo? As propriedades, individualmente, foram se tornando menos relevantes no todo. E a capacidade do gestor de originar bons negócios e, com isso, criar valor ao cotista foi aumentando. Então, a gente transicionou de uma indústria em que as propriedades eram muito relevantes para uma indústria que os gestores vão se tornar cada vez mais relevantes. Então, o que você tem que analisar no gestor? A capacidade dele originar bons negócios. O alinhamento de interesse deles. Outra coisa, vê o histórico de governança do fundo, vê o histórico de emissões de cotas, vê o histórico de dividendos. Tem muito gestor que eu vejo numa ânsia de crescer fundo, não se preocupa tanto com o dividendo por cota. Essas são algumas coisas que você tem que ficar de olho no gestor, tá bom? Outras coisas, analisar a taxa de administração, analisar o segmento que está atuando, as geografias que têm as principais propriedades. As principais propriedades também, é importante você dar uma olhada, né? As propriedades não deixaram de ser relevantes. Elas são relevantes, mas numa escala menor, porque as principais propriedades acabam tendo uma participação cada vez menor no fundo como um todo. E, portanto, cada vez mais você tem que entender a estratégia e a cabeça do gestor de fundos imobiliários. O Souza, com vários S's e depois E e um underline, pergunta, Quero entrar neste mundo, por onde começar? Eu acho que existem várias formas de você começar a investir em fundos imobiliários. Algumas que eu sugiro, leia os livros do professor Barone, o 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, o Guia Suno sobre Fundos Imobiliários. Esses são dois livros, caso você goste. Segue aí o Barone, segue o Jacinto nas redes sociais. A gente tem também um e-book aqui gratuito, demora menos de 30 segundos, vou botar aqui na descrição caso você queira aprender sobre fundos imobiliários. Eu acredito que a forma mais democrática de investir em imóveis no Brasil é, através de fundos imobiliários, com menos de R$100, você já consegue ter uma participaçãozinha, ainda que pequena, em alguns dos melhores imóveis do Brasil. Então, não deixe para depois, comece a investir em fundos imobiliários o mais rápido possível. E lembrando que o professor Barone disponibilizou aqui um presente para você. O livro, na versão digital, está disponível por 24 horas na Amazon para você fazer download. É gratuito, tá bom? Mas depois, você vai ter que pagar. Não tem problema também, é baratinho. Mas se você acelerar, você faz o download agora, gratuito. Lá na Amazon, vou botar também um link na descrição, vou deixar para depois. A pergunta do Renan Faria. Fundos de investimento imobiliário de shopping, o que acha? Cara, eu acho que são os melhores fundos na relação risco-retorno nesse momento. Os shoppings, obviamente, sofreram muito, continuam sofrendo. Vários shoppings operando longe da sua plenitude. O consumidor não tem o mesmo otimismo de antes, até pela questão saúde. O crédito talvez não esteja fluindo tanto quanto antes. Mas os fundos caíram tanto que na hora que essa situação normalizar, eu acredito que eles estão muito baratos, perto do valor que eles deveriam valer. Então, eu acho que os fundos de shopping, na média, hoje, são as melhores oportunidades que eu vejo em fundos imobiliários. O Jimmy.SX. Onde vejo o Datacom? Bom, primeiro, o que é a Datacom? É importante a gente saber o que é a Datacom e a Datax. A Datacom é aquele dia que, se você comprar nesse dia ou antes, você ganha dividendos. A Datax é daquele dia em diante que você não recebe mais dividendos. Então, por exemplo, a maior parte dos fundos, eles anunciam ali por volta do dia 30, alguns dias depois é o início da Datax. Se você comprar depois da Datax, você só vai ganhar o dividendo seguinte. Se você compra antes, você ganha os dividendos. E qual site eu uso para me manter informado? Eu uso dois ali, o FIS, o Funds e outro também, o Status Invest está com uma área de fundos imobiliários muito bacana. FIS.com.br, FundsExplorer.com.br e o StatusInvest.com.br tem essas informações neles lá. São sites bastante completos e atualizados. Recomendo esses três sites para você que investe em fundos imobiliários acompanhar o fundo que você investe. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça a promoção do livro aqui, sempre uma perguntas e respostas. Se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.